Nossa amada, família. Valeu, Gerardo, que tá acompanhando aí. Eu dormi bem? Dormi. Pesca com uma cara de cansado, mano. Tenha uma última live. Tamo juntos. Dale. Tamo junto, amigão. Mano, será que xadrez, quanto mais você joga, melhor você fica? Tô levando lá muito a sério, velho. Eu vou jogar os dois jogos ao mesmo tempo, que é mais divertido. Eu gambito no pimenta, né, família? Eu não tenho time dando cover. Zelão. Quem é Zelão? That's for you, mom. Cara, aqui deve ser a melhor caçompeia do Brasil. Eles viram o nick dele? That's for you, mom. Sabe o que isso significa? Exatamente. Exclamação Fiske. Façam suas matrículas, inscrições abertas, promoção, aula 100% online. É, tudo do bom e do melhor. Cara, o meu auto-ataque não saiu. Mano, sabe qual que foi a merda? A merda foi que eu dei o que pra chegar no double goal, hein? Só faço matrícula na física e se o clínico for professor. Cara, professor não tem como não. Agora, se você quiser que eu seja seu teacher, aí a gente tá mine, né? Fala aí. Essa foi boa. Ah, velho. O que foi que... Para eu chegar, família? Caralho, senseitão, velho. Ganhei na mega. Chama, família. Aronguejo? Aronguejo, aronguejo. Não sei se... Cachorro de fogo. Bate no um, dá KS no outro. O cara é uma máquina, né? É o Ronaldinho Gaúcho jogando LOL. De chaco. O cara morreram de novo. Já se tá 0-3, já pode pedir música já. Pior que eu tô forte pra um caralho. Seu colabote. O suco é Delvade e o pimpimento é o Delvato. Mano, é impressionante. Os caras só andam pra frente, velho. Ele me viu. Não vale suco, deu mole e vácuo. Caralho. Pimpiu frifas. Ah, não. Parou com o futebolzinho? Mano, eu achei que a Lux tinha me visto. Ela não me viu. É que o cara mutou. Aí ela... Ah, não. A vida do cara, velho. Nossa, chegou uma Cassiopeia, velho. Da onde, mano? Ah, o cara veio lá de trás, é. Porra, eu me matei à toa pra esse drag aí. Tô achando que meu bot é criminoso, velho. Quer dizer, se sair ela joga bem. O foda é o IA. Não para de morrer. Vamos falar que é script. Mas é só o Pimpimenta jogando League of Legends. Não é nada demais. É apenas o Pimpimenta, chat. Relaxa. Quem afobar. Os caras acham até que é um leopardo aqui jogando. Mas eu sou um ser humano, gente. Mano do seu c... Boa, já arregaça esse cara aí, boa. Pica o plate ali, vai. Pra ficar garoto agora. É, thanks for your... For you, mano. Aí, eu vou mandar o thanks for the break também pro cara. E usei cedo demais. 5 platezinhas saindo, fresquinha. Ave Maria. Esquece. Não se matem, velho. De novo. Meu, não para. Impressionante. Credo. Nossa, vai. Sabem tudo do bot. O monstro, o mito. Caralho, que bot lane, hein. Só porcadaria. Só chumbo grosso no bot. Ave Maria. Ave Maria. Tudo é mimimi hoje em dia, cara. Ave Maria. O cara me chama de narigudo na rua, eu já tenho que chamar a polícia. É, policial. Eu tava andando aqui na rua. O cara, ele pelo visto, ele assiste a minha live e me chamou de narigudo. Eu fiquei extremamente ofendido. E eu espero que ele seja levado na cadeia, né. É, é por isso que eu jogo LOL, velho. Ei, caça-pé. Vem aqui. Morrer. Seja. Bom, matei a caça-pé, worth. O segredo, senhoras e senhores, é respeito. Basta respeitar. E ser educado. Nossa senhora, que que é isso? Quero ir dar IK nessa Lux aí. Ensinar que não pode jogar de Lux de TP. Volta que deu merda. Caralho, olha o troco. Seu nariz não é grande. Só é maior que o nariz de 99,9% da população mundial. Seria grande se tivesse metade do tamanho. Nardinho, vou te contratar pra ser analista. Toda vez que eu fizer, ah, por aí você vai analisar. O que você acha? Eita, olha o Volibas. Zelo. Nossa senhora, velho. Jogou bem, Volibas. Jogou bem. Uma salva de palmas aí, ó. Nem se entende, velho. Ave Maria. É, não é o dono da zona perto de aqui de casa. Tá manjando, hein, amigão? Sua mãe sabe que você manja assim? Que você conhece as pessoas? Ô, sério. De verdade. Com todo respeito. O maior respeito do mundo, velho. Essa Lux aí é horrorosa, cara. No fucking way, velho. Máximo respeito, velho. Mas esse cara é muito criminoso, velho. Ele está... Mano, aí vocês quebram a minha perna, né, velho? Ah, porra. Caralho. Ô, Ione. Mano, eu estou achando o Ione muito roubado, velho. Olha esse hero. Deixa eu dar Ika primeiro. Depois vocês entram. Os caras foram muito longe. Não consegui chegar. O Mord trollou demais nessa fight. Eu ia matar a Samira. O Morder está trolando demais desde que começou, velho. Isso não foi nada. Brincadeira. Não vou digitar isso. Coitado. O cara... Olha ali, ó. Ficaria triste. O cara já está abalado com uma coisa. Imagina se... Ah, não. Não vou fazer isso com ele. Ele vai ficar profundamente magoado. O cara não vai entender nada, velho. Tá lá. Mano, alguém tem o... O sample do Toboco falando que é óbvio pra mim, não é óbvio pra ele? Nossa, o Toboco é muito bom, velho. Eu acho que vou botar a minha mesa inteira de áudio só do Toboco, velho, falando. Queria jogar com o Pimp, mas não consigo sair do Gold. Eu vou te dar uma dica. Já conhece o buff do Prime? O buff que escorregando o Prime você buffa a sua gameplay? Você vai conseguir assistir a live sem tomar ad. Não vai perder nenhum lance. E com isso, sua gameplay será buffada. Ah, o Ione morreu. Não faz nada, rapaziada. Fica mech aí. Tá ótimo. Não precisa brigar, não. Não, gente. É matemática. Dois contra cinco não dá certo. Meu Deus. Mas, 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 da onde que veio essa chapuletada? Ué? Não foi de baixo? Oh, meu Deus. Ele é tão bom. É, é o Pimp Pimenta. Ele nunca pariu. Ele é uma legend. É, do Brasil. É, é, é. É, é. É, é, é. Unstoppable. No top, no bottom, no railings, no rollings. Inglês e espanhol é Fisk. Oh, my God. Oh, Luke, 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 Luke. Faz oito meses que tu esperando esse look do Prime fazer efeito. Oh, Chitos. O que tu me presa no prato com um monte de animal. Tá lá. Os caras jogam muito bem de Saela Sup. É o melhor Saela Sup do Brasil. Vamos já. Já voltamos. Fiquei com ódio da Fisk aí que não era por passar, mas eu vou passar pelo... Aproveitar a oportunidade. Se fazer Fisk é bom, imagine com aulas grátis. Aproveite a promoção imperdível de experimentar o método mais moderno do Brasil. Aulas presenciais ou online, ao vivo. Corra, é por tempo limitado. Fisk, vença qualquer desafio.